É bom estar na casa do Senhor. Glória! Essa é a minha quinta vez que eu estou voltando ao Brasil. E é uma honra estar aqui. Obrigada por fazermos aqui. Aleluia! É a minha primeira vez no Rio. E eu estou amando cada minuto disso. Mas eu amo o Brasil. Eu amo o coração de vocês. Glória a Deus! Eu tenho uma querida minha. Pastor Ham. É a pastora Ham. Ela pediu para que eu venha esse aqui. Can you please come here? Ela voltou, ela chegou, alguns dias atrás. Ela é uma pastora nos Estados Unidos. Eu sou aquela que ela venha a dizer, eu posso falar minhas questões no seu coração. Como nós nos encontramos foi muito interessante. Eu estava lá em Nova Iorque. E nós tínhamos ido. E nós tínhamos ido. E nós tínhamos ido em uma turismo. E estávamos muito cansadas. Tinha sido um longo dia. E nós estávamos no ônibus para ir para casa naquela noite. E ela se atou, não viu o lado. Eu não a reconheci. Eu estava muito cansada. E de repente. Ela começou a profetizar para mim. E eu estava assim, uau. Eu não tinha portas abertas para ministrar em Nova Iorque. Mas Deus falou para mim para ir a Nova Iorque. E ela disse, vem à minha igreja essa noite. O ponto vai começar em cinco minutos. Nós estávamos muito próximas a outra. Eles tínhamos que descer do ônibus. Eu fui para casa correndo. Eu usei as minhas roupas. E quando eu voltei na igreja dela. Ela me deu o microfone. E eu comecei a pregar. E foi assim que eu comecei a pregar em Nova Iorque. Então, eu tive as portas abertas. E eu tive as portas abertas. Então, eu amo essa mulher de Deus. Ela está... Ah, eu a honro. Eu a honro. Seja bem-vinda, pastora Hannah. Loure, Senhor. É tudo o que tem fôlego louco ao Senhor. É tudo o que tem fôlego louco ao Senhor. Porque o desejo de Deus é que agora seja lá a Ele, dessa casa. Amém. Amém. Eu estou querendo ver outra glória nesta casa. Ele diz que a Bíblia diz que nós vamos de glória em glória. Então, mais uma vez, glória a Deus. 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 Deus se levantará para mostrar a Sião, ou a igreja, mostrar misericórdia. E esse é o tempo de Deus mostrar o favor a Sião. Esse é o tempo dos finais acontecerem. Eu não sei que você precisa de Deus, mas aquilo que você precisar, Deus tem. E esse é o tempo, aleluia. Esse é o tempo de Deus que você precisa e você quer de Deus. Esse é o tempo. O que você precisar, peça a Deus. Acredite em Deus. E Deus vai dar para você. Vamos dar um prazo e o glória a Ele nesta casa nesta noite. Eu sinto a celebração neste lugar. Eu sinto o som da vitória neste lugar. É uma grande celebração. Eu sinto como se a arca estivesse entrando na casa. Quando Davi começou a dançar. E ele dançou com todo o seu coração. E a razão pela mão ele começou a dançar. Porque ele sabia que a arca estava ouvindo. Ele sabia que a glória de Deus estava ouvindo. E ele dançou com todo o seu coração e todo o seu ser. E agora você está ouvindo a glória de Deus? Você está pronto para a glória de Deus? Você está pronto para celebrar? Porque a arca está ouvindo. A glória de Deus está ouvindo. E está carinho sobre você na glória de Deus? A glória de Deus está ouvindo. Está chupendo, pensa sobre você nessa morte. Ele quer mostrar a você a sua glória. Ele quer mostrar a você o seu poder. Ele quer trazer a você os milagres e sinais de maravilha. Ele quer dar a você tudo aquilo que ele deseja. Ele não quer ficar segurando nada de você. Ele quer dar a você tudo. É o desejo dele dar a você tudo. Todo o céu está aberto. E quando o céu se abre, nós podemos pedir tudo no nome dele. E ele está pronto para alucinar. Louve-o. Mova-se em todos. Porque ele vai te fazer cair as bênçãos sobre você. Amém. Eu sou uma animada. Nessa casa de Deus. Eu vejo um grande roubado. Para trazer reavivamento. Para trazer as almas perdidas para cada vez. Para estender as suas fronteiras. Para multiplicar. Então, que a sua vida possa prosperar. Que você possa ser curada. Que todas as suas necessidades possam ser supridas. E você não vá para a sua casa. Não dão nada para você. Eu não me importo com aquilo que o governo tem estabelecido nessa terra. Eu não me importo com aquilo que o governo tem colocado aí nos trabalhos dessa terra. Nós vamos confiar no nosso Deus. Nós vamos confiar-lhe. E quando os céus se abrem. Deus vai vencer as bênçãos. Ele vai chover as bênçãos sobre você. As bênçãos. Que você não pode, mas não vai poder conter. Ele quer encher os seus cestos. Ele quer encher o seu coração. Ele quer encher toda a sua vida. Quando você derramar água. Em outro vaso. Isso deve transbordar. E Deus está derramando sobre você. E você essa garrafa. E você vai transbordar. Ele vai levar você além. Nós portando. Ele quer você para transbordar. Ele não quer que você esteja vazio. Ele quer que você esteja cheio. Com Ele. Da glória de Deus. Da glória de Deus. Para fazer coisas poderosas para o rei. Glória a Deus. Você está pronto? Você está animado? Você está bonito? Pelo que Deus está a ponto de fazer. Nesta terra. Nesta terra. Na sua vida. E em tudo aquilo que você tocar. Glória a Deus. Aleluia. Glória. 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 Obrigado.